É um jogo tranquilo de comentar, né, porque nós tivemos um tempo só, o primeiro tempo os dois times muito precavidos, com muita marcação, os times não arriscaram no primeiro tempo, e no segundo tempo o Guarani veio para jogar futebol, o empate não servia para nenhum dos dois, o Alan Al reposicionou o meio campo, que foi o grande diferencial desse jogo, dois destaques para o Bueno e também para o Luan Dias, jogadores que botaram a bola no chão, coisa que a Ponte não conseguiu fazer em nenhum momento da partida, aliás, em nenhuma partida, não só nessa, né, o meio campo da Ponte simplesmente não existe, Agora o Guarani sim, com o Bispo na marcação, com o Bueno na saída e nessa transição, o Luan Dias gelando a bola, fazendo com que ela chegasse no segundo tempo com mais qualidade, o Guarani teve chance até para fazer o segundo gol, não é? A Ponte depois que tomou o gol emocionalmente, ela já não estava bem, ela acabou de perder o mínimo de tranquilidade que ela tinha, e ela não conseguiu realizar uma troca de três passes corretamente, não é? O Nelsinho deveria ter mexido no intervalo do jogo, ele não mexeu, também não sei se mudaria muita coisa, porque o Guarani voltou muito diferente para o segundo tempo, O Guarani veio para ganhar o jogo, deixou tudo de lado e tratou a partida como tinha que tratar, ela precisava a equipe do Guarani de mais três pontos para continuar viva no campeonato, a situação é muito difícil ainda, então não dá para discutir o placar, os próprios números eles não mentem, o Boles trouxe aí, o Vladimir não trabalhou no jogo, e olhem gente, prestem atenção, o jogo foi no mais gestoso, Então a Ponte não teve transição, ela não teve aproximação, jogadores completamente sem confiança, parecia que a Ponte estava em último lugar do campeonato e o Guarani numa situação fora da zona do rebaixamento, segundo tempo o time cabeça gelada, colocando no chão, saindo, destaque também, eu achei que o segundo tempo também o Heitor subiu de produção, tanto na recomposição, tanto na recomposição, como nessa tentativa de puxada de contra-ataque, a zaga do Guarani não errou em absoluta, só no primeiro tempo teve um probleminha ali com o Salustiano, Mas depois ele se recuperou, Bispo, grande partida, e esse é o diferencial do jogo na minha opinião, o segundo tempo, o meio campo de Bispo, Bueno e Luan Dias, que realmente os três fizeram a diferença, enquanto do outro lado a Ponte simplesmente não jogou futebol, por isso venceu o Guarani com absoluta correção. Edu.